Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, quarta-feira, dia 15 de novembro, gente, 15 de novembro, dia da proclamação da República. Olhemos com amor para a nossa pátria hoje e oremos por ela, né, esse dia especial para nós brasileiros. Olha, se você é novo, nova, que no canal te convida já a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você saber. Sempre que entrarem conteúdos novos por aqui, deixe agora seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, para você me ajudar a evangelizar. Escreve aqui nos comentários suas intenções de oração, seus pedidos, o padre vai rezar com muito gosto. E aproveita, né, que bom que você veio aqui hoje, não some daqui porque é feriado, tá? Vamos rezar sempre, não podemos tirar folga de Deus, né? Vamos lá, o evangelho de hoje está em Lucas capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? Onde os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho, filha, é admirável a fé desses leprosos, né? A certeza que eles tiveram que Jesus os poderia libertar daquela triste situação. É uma fé admirável, sim. O leproso, naquela época, ele tinha que ficar banido do acampamento. Não podia ter contato com a sua família, com filhos. Morreria sozinho, né? Banido. Era uma medida sanitária, protetiva, para não contaminar outras pessoas, né? Mas eles tiveram uma fé bonita, efusiva. Mas, infelizmente, faltou neles gratidão, né? Eles não voltaram para agradecer. Apenas um estrangeiro, um samaritano, que era pouco considerado na época de Jesus, né? Era considerado como uma pessoa indigna, uma pessoa réproba, né? Que não era bem vista pelas pessoas. Mas somente um dos dez que foram curados voltou para agradecer. Isso mostra que tinha uma fé forte, mas uma deficiência no reconhecimento e na gratidão. Gente, nós precisamos ser gratos. Eu dizia ontem, repito, a vida é um dom, é uma graça, não é um mérito, não é uma exigência, não é um direito. Estar vivo é um dom, não é um direito, é uma graça, né? Então, filho, filha, seja grato, seja grata. Há uma beleza na gratidão. A pessoa grata, ainda que ela seja feia, ela fica bonita. Existe uma beleza na gratidão, sabe? Seja grato a Deus por tanta coisa que Ele fez na sua vida. Nós estamos indo para o finalzinho do ano já, não é novembro? Quanta coisa Deus fez na sua vida nesse ano, meu filho, minha filha? Quantas coisas? Quantas coisas Ele te livrou? Você passou por pandemia, por tanta coisa. Está aqui, está vivo. Está sobrevivendo com lutas, mas está feliz, está vivo. Seja grato a Deus, mas também seja grato aos outros. Eu gosto de ser grato. Eu gosto muito, por exemplo, eu gosto de ser grato às pessoas que me levaram para a igreja pela primeira vez. A Rose Zanqueta, lá de 1º de Maio, meus amigos de 1º de Maio, que cuidaram de mim na igreja. Gosto de falar deles, gosto de ser grato à minha mãe e meu pai, que rezaram muito por mim quando eu estava nas drogas, para eu me libertar e encontrar Deus na minha adolescência e o que aconteceu. Gosto de ser grato aos bispos, bispos que me ordenaram. Dom Alberto Taveira me ordenou Diácono, Dom Bení, Benedito dos Santos, sabe que me ordenou Padre. Sou grato aos meus formadores na Canção Nova, no pré-noviciado, a Tati, no noviciado, Diácono Nelsinho Correia, na teologia, Padre Carlos, Padre Luísio, Padre Reinaldo. Sou muito grato a esses irmãos que cuidaram da minha vocação, que me formaram. Grato aos formadores, grato aos superiores, ao Padre Wagner Ferreira, aos padres que cuidaram de mim lá atrás. Padre Toninho, Padre Antônio Cossar e tantos outros. Grato aos meus amigos, eu gosto de expressar a gratidão. Ai, Padre, não pode, você fica falando demais. Eu gosto de ser grato e preciso ser mais ainda, não estou me colocando como modelo, não. Mas a gente tem que ser grato, gente, reconhecer. Por exemplo, você tem que ser, eu dizia ontem e repito, você tem que ser grato com seus pais. Tem gente que só cai a ficha, tem menina, você sempre acompanha uma família que a menina era tão chata, era tão cheia de si, era tão orgulhosa, ensimesmada, tratava a mãe tão mal. Ela já ficou grávida de gêmeos, na primeira gravidez. Aí ela começou a entender a mãe. Você grata a sua mãe que te levou na barriga, que sofreu por você. O parto é difícil, né? Que cuidou de você quando você não sabia andar, comer, que limpou, sabe, você as suas fezes. Grata ao pai que trabalhou para te sustentar. E mesmo se o teu pai ou a tua mãe tenham sido deficitários, eles deixaram você viver. Eles não te mataram no ventre, no aborto, como muitos pais e mães fazem hoje, assassinando os próprios filhos no ventre, né? Eles te deram a vida. Seja grato ao seu pai, sua mãe. Seja grato àqueles que te catequizaram, os catequistas, os padres que te batizaram, que te crismaram. Seja grato aos mártires que morreram para manter a integridade, a pureza, o depósito da nossa fé. Seja grato à igreja, aos santos, sabe? Há tanta gente que dá a vida por nós. Seja grato a Jesus por ter deixado os sacramentos. Seja grato pela Eucaristia. Você sabia que a palavra Eucaristia vem do grego eucaristeion ou eucaristós? E quer dizer ação de graças. A missa é do início ao fim uma ação de graças ao pai, pelo filho, no espírito. Então, se você quer ser uma pessoa grata, seja grato, expresse, verbalize, mas sobretudo participe bem da missa. Porque a missa é a maior ação de graças que existe. Na Eucaristia nós damos graças a Deus pelo dom do seu filho, pela vinda do espírito, pela redenção da humanidade. Participe da missa, mas não participe de qualquer jeito, participe bem. A missa é a maior ação de graças que existe. E você que é pai e mãe, ensine os teus filhos a irem à missa. Explique o que está acontecendo na missa. Seja também catequista, explique. É muito importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sob a água, a bênção do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita aqui agora, eu sou grato a Deus. Eu sou grato ou grata a Deus. É a nossa frase de hoje. Testemunho público de fé. Ah, escreve aqui também nos comentários. Nem que sejam poucas linhas, o que você entendeu dessa palavra, dessa pregação que Deus está pedindo para você hoje colocar em prática. E escreve também aqui, porque não, o nome das pessoas para as quais você quer ser grato, grata. É uma maneira de homenageá-las, tá bom? Deus abençoe você.